Olá pessoal, Deus abençoe a todos, aqui quem vos fala é Araújo do canal Araújo Pássaros gravando o vídeo das gaiolas, dando continuidade ao vídeo anterior, passar aqui a referência das gaiolas, essa aqui é a gaiola 414A, a referência dela é 414A, é uma gaiola mais específica para Curió, só que por ser uma gaiola malha fina, ela pode reproduzir coleiros, bigodinhos, várias outras espécies de pássaros de pequeno porte, por ser uma gaiola de malha fina, ok pessoal, aqui ela tem um passador lateral, um passadorzinho lateral, outro passadorzinho lateral aqui, uma portinha aqui na parte de cima, outra aqui, as portinhas para fazer a higienização, aqui a portinha onde bota os comedoros, ok pessoal, então essa é a referência 414A, eu irei deixar na descrição do vídeo, a medida das gaiolas, ok, comprimento, largura, altura, aqui o forro, e além do forro, tem uma gradezinha, aí se vocês quiserem deixar a gradinha tanto por cima quanto por baixo, fica a critério de cada um, ok pessoal, então, e essa tem uma, ela tem também uma divisória né, e essa aqui, essa maior, é a referência 408, tem a 407, que não tem a divisória, e essa aqui é a 408, referência 408, daí na descrição, daí na descrição, irei deixar a referência com comprimento, largura, altura, tá ok pessoal, daí ela também tem, né, os passadores aqui né, o passador lateral, e aqui também, outro passador, aqui também, as portinhas, né, no lugar de botar os comedoros, né, duas portinhas para cada lado, aí essa já não tem aquela porta na parte de cima, tipo a 414A, essa por ser uma gaiola maior, de 80 centímetros de comprimento, ela serve para várias outras espécies também né, ela é uma gaiola que ela serve para a reprodução, tanto de trinca-ferro, azulão, curió, coleiro, então, é uma gaiola também de malha fina, própria para filhotes, então, ok pessoal, aqui, ela tem uma portinha, somente, embaixo né, na mão de cada lado, então, essa é a referência 408, tá aí, irei deixar na descrição do vídeo, tamanho, largura, comprimento, altura, tá ok pessoal, então é isso, que Deus abençoe a todos, tudo de bom.